Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo que começa aqui no nosso canal e hoje eu vim trazer para você que trabalha com o YouTube e quer editar os seus vídeos pelo celular e vim trazer para vocês hoje pessoal uma dica que é do editor Lomotif, que ele é um editor grátis gente, muito bom, que te permite você editar seu vídeo aí até profissionalmente. E é bem fácil e simples de você editar com ele e ele é grátis, então por isso eu vim recomendar para cada um de vocês que estão aí começando no YouTube e ainda não tem o seu editor. Instalem no celular de vocês que vão gostar bastante, tá bom pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje, até o próximo vídeo.